O bagulho é doideira, tu não curte a alma do Kimiutech, curto, só que eu só não curto o mapa, o mapa tá ligado? Mas eu só vi a cabecinha, o mapa fica muito estranho, mano Eu jogo com esse ping, mano, jogar com ping alto é normal, galera Eu já joguei também bastante tempo com 200 de ping, 100 de ping Mas o problema é ele oscilar, cara, ele ficar assim, ó, biruto, sei lá, um velocímetro, ó, ó lá Esse é o problema, ó, ele ficar oscilando Mas será que o cara só desceu pra meter o Johnny, mano? Fiz o Fookler, nós podíamos invadir o mano ali, mano, ó Eu posso da evamid se ele puxar, mano, dá pra matar esse cara Mano, eu quero muito da evamid, velho, muito, 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 muito Ó, eu não vou ligar o E de cara, hein, galera Vou só ligar o fantasma, depois eu vou ligar o E, porque ele vai flashar Nossa, jogamos, tá? Nossa, humilhamos, hein? Vocês viram que legal a ideia, galera, de eu não ter usado o E Vocês viram? Foi, foi... Me senti inteligente, mano Porra de dive foi esse, foi massa, né, mano? A gente deu um dive, tipo, sem item Entre a T1 e a T2, né, mano? Eu achei muito foda esse time Gota, é Gota, essa aqui é uma build diferente do Recarim, mano É Recarim Tank, tá ligado? Quero dizer, quando dá prioridade de gank pra uma lane Ah, depende, mano, é situacional, mano Você pode dar prioridade quando você tem pressão pra dar dive Ou quando seu time tá tomando pressão Porque eles vão tomar dive e você vai dar counter-dunk Depende, o Law é muito situacional, mano Tem... Às vezes o cara ramera e fica muito exposto Aí você pode ir lá, ó Tipo agora, vamos ver se eu consegui ali Se bem que o Ione tá nível 6, mano Ele não vai morrer nem... Só morre se quiser esse cara, velho Tem um lugar ali que é free kill, mano Mas ele tá muito ligado, ó Que é esse Kenny Cuidado com ambos bot, Renatinho Opa Tá nesse tempo aí? Tá nesse tempo Galera, é só a Camila apertar R, mano Só isso Ops Não, never mind Seu R XP aqui Eu pego nível 6, ó Vamos cá, bye, viu, Rammus Rammus tá top, tá top, tá top Precisava desse ult, galera? Sim ou não? O que que podia acontecer? Eu podia tomar um Q do Rammus e Aí o Kenny ia ligar ult, stun Eu não sei se eu tomava E-K Ah lá, o Rammus Visão dele, vou subir Ai, estamos tendo o tracking dele toda hora, mano Pô, mas será que eu mantenho o bot então Se a menina não quiser sair do top? Não, 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 top é a melhor cal, véi É, porque... Porque nós pegar alto, tá ligado? É o tempo demais Ai, esse, mano, esse é o Renatinho, galera Tô aqui, ó Vou tacar secão, ó Mas eu só vi a cabecinha, véi Obrigado por ter de ajuda a Martinho e Renatinho É, nós, pai Ai, você pega só ele Só levar, mano, acho que eu busco ele, quer? Dá pra dar, dá pra dar Sai Ops Morri Calma, que talvez eu tancke, eu sou o Tunker Eu sou o Tunker, eu sou o Tunker Tunker, Tunker Ai, não, não, não Não, 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 não Tá bom, vocês saírem, tá bom Vai que pariu Não, a gente só não pode morrer Vou cancelar a bombinha do rango Vou bater mais ainda É, porque eu dei o daninho nele lá É, tudo de massa Caralho, todas barricadas do jogo na mão? Todas barricadas na mão do Renatinho, galera Renatinho um V9, tá? Levou? Tô tacando Não dá, né? Vai, doidão, vem Fazer graça Pô, mas vai dividir com gente 2.000 de gold só em torre, bobear Quanto que dá 5 barricadas de uma torre, galera? É 160, né? Vezes 5 Não, vamos lá 15 vezes 160, quanto que dá? 15 vezes 6 5 vezes 6 é quanto? 30? Cara, meu sabe, você ligou pra fazer essa conta, mano? Olha que eu sou de exatas Acho que é pra eu dormir pouco Ah, beleza, mano Ó, uma torre é 800 Aí tem o gold da torre, que é 50 global E o 250, então bota 300 Então vamos botar com uma torre, dá 1.100 Se a torre dá 1.100 e nós levou 3 Nós tem 3.300 de vantagem Caralho, só em? Só em? Eu exagerei Tem a first tower também Verdade, é mais gold ainda, né? True da true Então vamos botar 3.500 Ou eu posso ir top e testar meu dano também Acho que não é ruim, não Caralho, eu rasguei o maninho, hein, velho Tomei, mano, você não tá ligado o que eu tomei, Marquinhos Tomei um Antonio Nunes na perna, mano O amigo meu me deu, velho Hoje? Não Peraí, peraí Antes de você concluir sua história, era assim Acabou o lag Acabou o lag Acabou, acabou, acabou Bora, bora, bora Tomei o Antonio Nunes, cara Quanto tempo que eu nem tinha ouvido falar disso Mano, essa aí eu já tomei Aquele que é um tapão na coxa, mano Aham, é esse mesmo, mano Olha que legal o saquinho de gold que a Riot deixou aqui, galera Que é do inimigo, ó Eu vou, viu? Tô com muito medo, não Foi neném da mamãe o que, moleque? Ai, velho, queria parar aí Ai, neném da mamãe Caralho, Marquinhos, fodeu Ah, que pariu Murinauta tá aqui na Yumi, mano Ah, é porque você só joga com boneco, né, mano É, meu não, meu não, coisa Uma mamadinha só, garim Só uma mamadinha Eu vou usar o Arata ali, ó Aqui dá pra dar uma mamadinha nele Ai, se pega, velho Agora vai ter que mamar Vamos lutar, vamos lutar Tô tentando aqui, mas eu tomei 3R, literalmente Relaxa, o pai tá online Yoni, Yomi, Yoni Cadê? Tá faltando o player, não tá, não? Os caras gastam 3R nos igles pra perder a TF Meu Deus Ou é o Yoni ainda, ele tá vivo Caralho, chuva de tech-tech, hein, galera Ah, tá mais lá Esse barulho é muito ruim ou é suave, galera O tech-tech-tech-tech-tech Tá suave, né Tá A única coisa que eu não troquei no meu setup Que eu ganhei dos guerreiros lá, galera Foi o teclado Por quê? Porque aí esse teclado, ele tá quase miando Eu pensei, pô, vou desgastar esse teclado E eu deixar o outro de reserva Aí o outro teclado Quem não viu, exclamação Insta, viu Fiz um box lá no Insta Aí o outro teclado Eu reparei que ele não faz barulho, mano, direito O switch, ó, ele não faz Ele é bem macio, mano Vai trocar? Ele é gostoso, mano Ah, não Ah, então eu vou trocar Mas não agora, tá ligado O late game deles é bom, viu, mano Então esse jogo é perdido Ó, vamos ali Eu vou, hein Tem um R, tem um R Oba Usa tudo pra matar esse cara mesmo, tá ligado, mano Só assim, né Ó, esse Kenney, mano E o Ramos, mano Ramos, acho que ele saiu, saiu Matei Eu vou coro, eu vou coro Qual o seu switch? É o mais barulhento, mano É o brown ou é o blue? É o blue É esse blue E barulhento que é só, mano Galera, o Galim tá perguntando Se tem alguma linda Querendo 100 reais de RP Leva a tua, Renatinho Não tenho dano Não tenho, não tava ativado Caralho, velho E eu me desbalanceia demais Eles tão na jungle aí, bora Cara Tô ligado que é só nós, né Liguei fantasma, viu Ah Tô sem pisão pra ser Calma, 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 calma Caralho, ele não tem nem matei, eu acho Tô tentando segurar nele Calma, calma, você ainda tá ok Eu vou empurrar ele de tu Ah, esse cara shield antes Ele não morre, bota fé Meu Deus, cara Como é que pode, velho Que eu já tô na Ah, mano Rammuz e Yumi, galera É muito moral, velho Como é que pode isso daqui, cara Ó, vamos lutar agora Que o Kinen tá sem zonas Acho que era bom aproveitar isso É meio Vamos aqui, na real Vamos aqui, vamos aqui Aqui, 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 ó Vem, 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 vem Ah, maldita Dá pra ir lá agora Que o Rammuz tá dando B Os caras vai cool lá, velho Tem que dar pick-off Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Ai, velho Ele faltou, velho Vou usar tudo, vou usar tudo, vou usar tudo É o melhor momento, é o melhor momento Isso aí não morre Fodeu, olha o Yoni Ah, ninguém morre, Nathinha, velho Tá de boa, tá de boa Não Mano, fodeu, galera Caralho, fodeu muito, mano É, é eles entrar daquele jeito seco E a gente conseguir dar um pick-off, mano É isso, saca? Agora vamos top, agora vamos top, vamos top Vamos lá Eu vou no Kinen até o final Vocês veem? Vocês veem? Veio, tá aí gostosinho Veio dano aí, ó O Yoni Eu tirei a Yumi, eu tirei a Yumi, eu tirei a Yumi, eu tirei a Yumi dele Pega, galera Pega ele Pega QGG, pega QGG Pega QGG, aqui, aqui, aqui Aqui Ah, meu Deus, velho É isso, mano Fizemos a play certa e eu consegui tirar a Yumi do Kuzinho Caralho, não é GG, Marquinhos É barro Já deu bom, a gente vai dar recalho E, mano, se essa alma do dragão for pra eles, fodeu, né O Renatinha vai ter que lutar agora, velho Eu vou nele, eu vou nele Vamos sair pro bot, vamos sair pro bot É a nossa hora, Marquinhos Vem, 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 vou matar ele, vou matar ele aqui até o final Vou ultuband nele Ah, ele flashou ainda, graças a Deus Agora nós lutamos, vambora Puxa mid Eu já levo no W já Vou fazer uma loucura, se liga Fui, fui Nice Oh, e o bot, Marquinhos? Se eu tancar o bot, a gente leva o bot também Então vem, então vem Pega uma torre, 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 Renatinha, se der, vou só assustar Uma torre, uma torre, uma torre Tô só assustando Ai, velho Dei meu dano, dei meu dano, dei meu dano, tô tentando sair agora Tô tancando a torre Passei, parei Ihių Morde ele, lacinho P היהom Gegê, foca. D��, p että Grrrr Ihhh Poaidd Ale E meu leg saiu mano Então agora dá pra jogar com os boneques e dá Tongue sozinho Mas era 1. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 5. 6.